Olá, meu doutor e minha doutora! Dia 11 de fevereiro começa, então, o segundo lote de pagamento do abono salarial. E teremos uma novidade sim. Quem vai receber esse lote? É sobre isso que eu quero falar com você aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal do Equilíbrio. Eu sou o Charles Sucampos, contador e mentor financeiro. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e peço que você deixe nos comentários se está só aguardando o pagamento desse segundo lote do abono salarial. O pagamento do segundo lote do abono salarial é ainda o pagamento referente ao ano base 2019, para quem trabalhou em 2019, chamado calendário 2020-2021. Esse pagamento que vai acontecer do segundo lote é para as pessoas nascidas no mês de março e abril. Você que é de empresa privada, você que é de empresa pública, que recebe o PASEP, é você com final de inscrição do PASEP 6 e 7. Porém, aqui no canal eu já divulguei uma nota aí do Codefat, onde foi aprovado por unanimidade que as pessoas que nasceram em maio e junho, que só receberiam em março, receberão pagamento, junto com essas pessoas também, agora no segundo lote, dia 11 de fevereiro. E você do PASEP final 8 e 9, que só receberia em março, também lá no Codefat já foi aprovado que você vai receber dia 11 de fevereiro. Lembrando que esse não é o abono salarial de 2020, é o abono salarial ainda de 2019, porque essas pessoas recebem atrasado, ok? E aí você pergunta assim, mas doutor, não atualizou o APP? Falta só sair no diário oficial da União, mas já foi aprovado aí no Codefat, por unanimidade, os 18 votos para que as pessoas nascidas em maio e junho, e PASEP final 8 e 9, recebam também dia 11 de fevereiro. Aí talvez você diga assim, doutor, mas eu vou sacar como? De que jeito? Caixa tem? Na agência? Nesse vídeo eu vou deixar para você a descrição de um vídeo, onde eu explico as 4 formas que você tem de sacar o abono salarial. Não fique somente esperando na sua conta ou pelo cartão cidadão, existe mais de uma maneira. E acompanhe esse vídeo para que você fique por dentro. E se você ainda não recebeu o seu pagamento do abono salarial, referente ao que trabalhou em 2019, aqui no canal também tem um vídeo onde eu explico para você um modelo de mensagem que você deve enviar ao Ministério da Economia para que eles te respondam aí o motivo. E uma dica muito importante é, não envie somente para um estado. Altere o estado mais de uma vez, aí mande para 5 estados para que você tenha uma resposta um tanto mais rápida. E quero finalizar pedindo a sua ajuda para que você vote numa ideia legislativa que eu propus aí na Câmara, para que seja alterado o calendário de pagamento do abono salarial e não fique mais essa divisão de 6 meses aí, separando um grupo de outro. Mas para que todas as pessoas recebam no mesmo ano. Eu vou deixar para você o link na descrição aqui para que você acesse e possa então contribuir com o seu voto. Um grande abraço a todo equilíbrio e até o próximo vídeo.